Música Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. O pedaço de um viaduto no Eixão Sul, na área central de Brasília, desabou no fim da manhã desta terça-feira, 6, na altura da Galeria dos Estados, a menos de 1 km da rodoviária do plano piloto. 4 carros foram soterrados e 4 ficaram danificados. Segundo a Defesa Civil, não havia informação sobre vítimas até as 13 e 15. O órgão afirmou que uma laje do viaduto ainda tem risco de queda. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollenberg, admitiu que o local precisava de manutenção. Duas das três vias, que seguem no sentido norte despencaram. Quatro carros estavam estacionados sob o Eixão. Mesas de um restaurante chamado Churrascaria Floresta também ficaram soterradas. Cães farejadores procuram vítimas no local. Os agentes do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, que monitoram as câmeras, afirmaram que o momento do desabamento não foi registrado, porque o aparelho estava virado para o outro lado. O diretor-geral do órgão, Henrique Ludovici, disse que outras partes podem estar comprometidas. E você? O que pensa sobre isso? Deixe seu comentário. Ele é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!